Fala galera, beleza? Eu vou aqui mais um vídeo pra vocês E junto com o meu amigo Isaac E aí galera, beleza? O que que eu falo? O Isaac quiser, o canal Isaac quiser Inscreva no meu canal Sim, dá uma ajudinha lá pra ele Ele tá com o canal pra arado Mas agora como ele tá ganhando dinheiro com o Youtube Ele conseguiu uns 50 reais Comprou um headset novo E vai começar com os novos vídeos, né não? Já de mentira, rapá Eu consegui uns 50 reais Sim, fixo E vamos começar a partidinha aqui De Detranque, beleza? Vou seguir nada no Youtube E dar dinheiro Amadores, amadores aqui Gravando vídeo no Youtube Agora vamos feitar dois caras super fortes E nós já era 36, 37 Tô fudido, os dois vão focar em mim 2 Pera aí, deixa eu dizer que 2x1 não vale 2x1 Não vale FDPs dos infernos Vamos Olha a tua Inferno Olha lá, fua Olha lá Duvido Tô profissional Tô profissional É isso, querido Espera aí Nossa, segunda vez que a gente tá nesse mapa Primeiro mapa, os dois saíram da partida por causa de... Olha, eu tô vendo ele, ele usou o visível e foi... Olha, ele falou que é teu pai Não, fale, fica tio Tô nem aí pra eles Vão se fuder Olha, isso tá diante Vou pegar isso aqui no visível Bora rolar perto dele Bora sim, bora FI Eu vou usar pole e vou sair andando Se encher meu pole já era Só que não Quando tô potente aí só tem um pouco de ataque Se encher meu pole Sei lá Ah, cai bem em cima de onde eu queria Vou dar tatu, mano Como eu sou noob Eu vou dar tatu Ele está sem realidade Eu vou tentar colocar uma musiquinha de fundo aí bem baixa, mas... Coloca não, coloca não, deixa Coloca... Não Depois Coloca na hora que eu vou evitar Sim, sim Aí, aí Galera, quando eu for digitar o vídeo, eu vou colocar uma musiquinha de fundo Mas vai ser um pouquinho baixa pra... Eita aí O Bruno tá me chamando no Skype Não, não, não atende Ah, foi mano, como o cara sabia que eu tava aqui, mas que é o FDP mesmo É o FDP mesmo É, é nós que vamos aqui Angulo total aí Angulo total Triste Mano, eu errei aqui Só um mundo pra caralho, eu errei Errei Ah, pode ser um distância Eu errei a distância Espera aí Errou Um de distância Não acredito, você é nu Nossa, o cara tá na sua mira Nossa Usar aqui uma vidinha dos pet Os pet é maroto Marotagem, hein Mas é foda não, marotagem Paranauê Vai dar uma polada aí Mas vai no Paranauê aqui, filho Quem não sabe que é Paranauê, nós Quem inventou o Paranauê aí Já era, perdemos aí Perdemos Ai, tem que dano em paz Ai, mãe Ai, mãe Felipe Mãe Que bolsa Mãe Que bolsa Mãe Maguíreta Dara Ó, ó Ó, doido Ó, doido Ó, louco Fude Ó, cê é dúbia Ó, ele chamou de bosta Nossa, deixa ele Deixa esse safado aí Ai, você vem me achar Ai, cê tá certo Não, eu não te achei não 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 Você cagou total Nossa, mãe, é que bosta Mãe, é que bosta Tá um dedo do pulo na cara Também, é que bosta Valeu, qual foi ele? Congela É que bosta, mãe, é que bosta Eu sei que eu pegava de lei Ninguém te perguntou Eu sei que eu pegava de lei Mas eu sou assim Ninguém te perguntou Mas não perguntaram Comentário Não, ia falar Mãe, que bosta Ih, tá Olha que dúvida Seu pra ele Só tirou Ah, ele não Dando Meu Deus Mãe, que bosta Mãe, que bosta Tá, meu Mãe, que bosta Congela Isso é chato Congela Os dois, minha filha Vai levar o topou Congela os dois, filha Tô nem aí Vai levar o topou Você vai morrer Neste instante Se zoar Tá, morreu Morreu Deixa eu matar Ele não tem absorção Eita, fudeu Você morre Mas ele também morre Ah, eu tenho pra ter vida Aí ele também ganha Você é burro, né Mas o cara É que burro Dá zero pra ele Meu Deus O zapete O zapete aqui, né Dá zero pra ele Meu filho Dá zero Dá zero pra ele O zapete Toda hora Dá zero, filho Dá zero Ih, deu uma É Meu Deus Ah, sabia Dá 100 pra ele Daí O zapete Lê o zapete também Dá 100 pra ele Dá 100 O DR E galera Não esqueça de dar o like aí Se gostou desse PVPzinho aí Não sei Não é no moneycraft Não é no moneycraft Mas não dê o like aí Beleza E deixa o seu like se gostou Se não gostou Eu tenho tanta série no seu canal Vai ser louco Continua por nenhuma Dá um like aí Cala a boca Dá um like aí Tem por causa de série Só um episódio Meu Deus Cala a boca E talvez se não gostou Dá um like aí Que é viola muito Dá um like no meu canal também É, dá um like lá Que safada aí Os vídeos dele não tem micro Mas é bem editável Tem sim Tem um vídeo lá E eu tô fazendo uma campanha aqui X3C aqui Pro Isaac Porque ele tá sem intro E eu me introduzco Não tem micro, né Como é que eles estão me escutando Diga aí, mãe Explica agora, agora É intro, Bista Tô fazendo a campanha Mas não boa Minha intro já tá terminada aqui Minha intro já tá terminando Aquela intro é feia A minha intro Beleza, cala a boca Tô tentando explicar, gente Minha intro é feia A dele é feia E vamos fazer um intro pra nós dois aqui Vou fazer um pra ele Uma pra ele Alguém faz uma mamãe pra ele aí Foda-se E vão continuar com o vídeo Ninguém entendeu o que eu falei Mas de boa Nem é Mas tá tudo pra ele Todo life cheio Ele sabe que se eu pegar ele no dano Ele já era Meu Deus Certeza que ele quer tatu aí Ele vai tatuzar você Eu vou dar um 4444 Não, seu 444 Se eu pegasse ele no dano ele já era Olha o life dele Meu Deus Se você dá assim Ele foi certinho já perde Ele é burro Ele é burro É burro É burro Dá zero pra ele aí Dá zero Dá zero pra ele Dá zero pra ele Olha Virou dano não Dá zero pra ele Meu filho Dá pra parar com isso Eu não sei porque meu pet Quando eu Eu não sei quando meu pet Quando eu ataco a pessoa Meu pet não dá dano nela Sem seu pet Sem pet Sabe Não dá dano Não O melhor pet É a furga É a furga É É o pintinho Ah Tira dano aí Pet Se você errar agora O vídeo vai ficar indicado Mas se Se você matar ele O vídeo vai levar 10 Mano Morri Culpa sua Você ficou falando aí Do vídeo Nossa Leva zero aí O vídeo vai levar zero Mas tava notado tudo Todo mundo tá vendo Nossa O vídeo vai ser editado galera E o Aí O Isa venceu O vídeo vai ser editado Vai por isso Bata palma pra mim Você é tudo Parabéns Por mais um Por mais um dia de vitória Tá bom Tchau 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 galera Não esquece de dar o reino do vídeo do Gustavo Esse vídeo é pra ter no meu canal Patrocinado pela X366 Que é uma empresa que ajuda as pessoas que é pobre no Brasil Então deixa o likezinho pra ajudar essas pessoas aí pobres Que vão estar no final do vídeo Que vão estar no final do vídeo Pedindo a ajuda aí Contando com o seu like Com o seu favorito No vídeo beleza E é isso As pessoas carentes Esperam vocês Dar um like no vídeo Falou